AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Que alegria poder estar aqui hoje, no culto de missões, no aniversário, no 73, né? Essa palavra, septuagésimo, sei lá isso, né? É complicado para mim. 73 anos de aniversário, pastor Elias Cardoso. Que honra, viu? Poder estar aqui hoje. Deus não sabia que eu ia estar aqui hoje. Eu estou em São Paulo, avando, mas um trabalho de louvor a Deus. A maioria aqui eu sei que não me conhece. Mas eu estou gravando agora os novos hinos, que vocês vão adorar a Deus com Ele, eu creio. Aleluia! Então eu quero convidar todos, quero pedir que a banda me ajuda. Amém? Eu quero convidar todos para adorar junto comigo pelos 73 anos desse ministério. Faz assim com as duas mãos, ó, para o Senhor, para o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, a Ti, Senhor. Levanta as mãos. Toda honra, adora comigo. Toda honra, toda glória, todo louvor, a Ti, Senhor. Todos comigo, a bateria. Toda honra, toda glória, todo louvor, a Ti, Senhor. Toda honra, toda honra, toda glória, todo louvor, a Ti, Senhor. O mais alto que você puder, porque Ele merece. Toda honra, toda honra, toda glória, todo louvor, a Ti, Senhor. Glória a Deus! Eu quero agradecer ao pastor Leandro Cardoso, ao pastor André Bueno, e em especial ao pastor doutor Elias Cardoso. Por esse momento. Mas eu quero dizer para você que Deus só me trouxe aqui. Porque eu queria falar com muitos de vocês. Jesus está voltando e muita gente não está ligado. Quando eu me converti, ainda novo convertido, pastor Elias. Deus me deu um hino. Muita gente canta, mas não sabe quem é o autor. O meu amigo Márcio Nascimento gravou e botou a harpa cristã. Mas é 100% de minha autoria. O meu primeiro LP. Assim que eu me converti, eu compus esse louvor. Quanto mais as horas passam, Mais o dia dá vitória. Eu não sei a hora. Pode. Mas eu sei. Pra viver nas nuvens dos céus. Mas eu sei. Com poder e com. Mas a glória é a hora. É chegada na vida do Senhor. Fica ligado, hein. Fica ligado, hein. Eu não sei. Eu não sei. A hora. Pode ser até agora. Mas eu sei. Essa parte aqui é mais importante, tá? E quem não tiver o nome escrito, no livro da vida não vai subir. Lá no céu, esse não entrar. Ai, ninguém sabe a hora. Pode ser agora. Eu não sei. A hora. Pode ser até agora. Mas eu sei. Que Jesus. Breve vem. Aleluia. E agora. Eu acho que eu tenho dez minutos ainda. Eu contei a hora certinha. Não sei. Eu vou mostrar pra vocês. Porque eu fiquei quinze anos sem gravar. E agora eu tô gravando. E vou gravar muitos hinos. Assim que eu me converti, Deus me deu muitos hinos. Outros cantores, né. Inclusive a esposa do pastor. André Bueno, né. Ela me deu a honra de gravar um dos nossos hinos. Esse foi um deles também. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos. Levante as mãos. E peça pra Deus. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire e se vê. Paralítico andar. Ou cego ver. Sabe por quê? O Deus do qual estou falando. É o Deus do impossível. Tudo pode fazer. Vem também ser abençoado. É só nele crer. Eu quero ouvir todos. Eu. Esse é o coral mais bonito da terra. A igreja adorando. E enquanto. E dai glória a Deus. Glória a Deus. Levante as mãos. E peça pra Deus. Derrama poder. Quando a igreja clama. Quando a igreja clama. Alguma coisa diferente sempre acontece. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. Levanta a sua voz. As suas mãos. E clama. Levante as mãos para o alto. E peça pra Deus. Derrama poder. Porque coisas. Hoje aqui. Maravilhosas. Vão acontecer. Aleluia. Queridos. Desculpa que eu não estou cantando o hino inteiro. Porque eu não posso. Tenho um hino que eu não posso deixar de cantar. Toda vez que eu deixo de cantar ele. O melhor. Quando eu não cantei. Me chamaram. Para cantar de novo. Quem quiser me conhecer melhor. Entra lá no Facebook. No Instagram. No meu canal. Tem toda a minha história. São muitos hinos. A Chira e Cavalhazes. Eu vou muitos hinos meus. A Lã de Jesus. Lauriette. Matos Nascimento. Mas todos os hinos que eu estou cantando aqui. São de minha autoria. Quem já cantou isso aqui? De coração. Porque o Senhor mudou. Ele é maravilhoso. Aleluia. De coração. Coisa linda. Eu quero dizer para você. Estou contando a historinha aqui. Porque quem é de Deus. E é cuidado por Deus. Assim como o pastor Cleito falou. Espera nele. Porque ele é quem prover para nós. Eu morava em Recife. Nunca imaginei viver cantando. Deus me levou para o Rio de Janeiro. Eu digo, vou alugar uma casinha aqui para divulgar o nosso trabalho. E eu procurava naqueles lugares mais fraquinhos, mais baratos. Deus não deixou e me deu de presente. Eu procurando para alugar. Ele me deu de presente em um bairro muito melhor. Eu procurando uma casa com um quarto. Deus me deu uma casa grande, com piscina e tudo. E eu glorifiquei muito a Deus. Fiquei muito alegre. Eu e minha esposa. Só que quando mudamos para lá, não tinha água na torneira. E a minha esposa começou a reclamar, a chorar, porque não tinha água. Aí eu compus esse hino dizendo assim para ela. Deus proverá. Não cai uma gota d'água. Se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir. Coisa linda. Deus faz do impossível possível. Porque Ele é o maior. Abreviano, que é para poder cantar vai dar tudo certo. Inteiro. Amém? Tem muitos hinos. Eu quero, se for possível, Pode convidar o pessoal para ficar de pé? Os irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Parabéns pelos 73 anos. Aleluia. Esse aqui Deus me deu no momento de luta. Não vou contar porque fica meio longo. Mas eu posso garantir para você. O Senhor disse assim, ó. Se vós estivereis em mim, se minhas palavras estiverem em vós, Pedireis o que quiseres e vós será feito. Eu acreditei e compus esse louvor. Dedico para todos vocês. Dá um Fá maior aí, querido. Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiamos E oramos E oramos a Deus Deus ouve E responde E Ele me respondeu E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Aleluia Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Eu sei que a vida não é Só de momentos bons É Há tempos difíceis Mas tudo passa A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Glorifica Adora e canta Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai firme Deus é contigo Homem de Deus Ministério Vai firme com Jesus Vai dar Em nome de Jesus Para a glória Para a glória de Deus Glória a Deus Se a gente colocar Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Faz um solo aí Adora a Deus aí Piano Violão Adora Eu não sei o que é que você está precisando Mas Jesus sabe Ele vai fazer dar tudo certo Para você Você crê Oh glória Então agora você vai respirar fundo Você vai crer E vai dizer Pela fé Eu tomo posse Já deu tudo certo Em nome de Jesus Vai lá Já deu tudo Em nome de Jesus Oh Deus Obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo Porque a gente A nossa fé em ação Já deu tudo Só vocês e a bateria agora O mais alto que você puder Para a glória de Deus Já deu tudo certo Em nome de Jesus Já deu tudo Em nome de Jesus Eu creio Porque a gente A nossa fé em ação E deu tudo Tudo certo Já deu Em nome de Jesus Para a glória de Deus Porque a gente Colocou A nossa fé em ação Aleluia Seja abençoado Seja abençoado E glorifique a Deus Já deu Tudo certo Tudo certo Muito obrigado Foi uma honra muito grande Viu? Paz do Senhor A de Perus Desde 1947 Abençoando o Brasil Viu